Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Vista no nome dela, aponta ela, chama ela Vista no nome dela Tá vindo aqui pro campo pra poder dar a xereca Vem aqui pro campo, vai fuder até de manhã Hoje quem te come é o WM e o Renan Vem aqui pro campo, tudo é esculacho Hoje quem te come é o pouquinho de Jinaldo Vem aqui pro campo, vai fuder até de manhã Hoje quem te come é o WM e o Renan Vem aqui pro campo, tudo é esculacho Hoje quem te come é o pouquinho de Jinaldo Hoje quem te come é o pouquinho de Jinaldo Sua amiga é famozona, mas se faz de incubada Em casa banca de santa, mas na pista ela é safada Se você tiver coragem aponta ela, grita esplana Sua amiga é o quê? Ha ha! Piranha! Sua amiga é o quê? Ha ha! Piranha! Sua amiga é o quê? Piranha! Sua amiga é o quê? Piranha! Se sua amiga for piranha aponta ela, chama ela Esplana o nome dela Tá vindo aqui pro campo pra poder dar a xereca Tá vindo aqui pro campo pra poder dar a xereca Vem aqui pro campo vai fuder até de manhã Hoje quem te come é o WM e o Renan Vem aqui pro campo porque é esculacho Hoje quem te come é o pouquinho de Jinaldo Vem aqui pro campo vai fuder até de manhã Hoje quem te come é o WM e o Renan Vem aqui pro campo porque é esculacho Hoje quem te come é o pouquinho de Jinaldo Hoje quem te come é o pouquinho de Jinaldo Sua amiga é famozona, mas se faz de incubada Em casa banca de santa, mas na pista ela é safada Se você tiver coragem aponta ela, grita esplana Sua amiga é o quê? Piranha! Sua amiga é o quê? Piranha! Então se tu tiver coragem aponta ela, grita esplana Sua amiga é o quê? Piranha! Sua amiga é o quê? Piranha!